Atenção, não é? Se você preferir algo mais. 1, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42. 10, 20, 30, 50 Opel Corsa. A Corsa Mania está de volta. Compre um Corsa até 31 de Março e habilite-se a receber de volta o valor do seu carro. Em três meses, três sorteios e muitos, muitos Corsas para ganhar. Entre já na Corsa Mania e um dos 50 Corsas pode ser seu. Informa-se num concessionário Opel. Posso? Olha, mal comprei, já acabou. Pois é, eu também usava esses lugares que poupava. Afinal, desperdiçava. Ah, tu usas Sunlight, mas está diferente. Foi melhorado. Então, ainda mais caro. Enganas-te. Agora é ainda mais concentrado e por isso rende ainda mais e assim poupas. Experimenta. Tanta espuma. E que macia nas mãos. E a gordura desapareceu. Então, o que achas do meu amigo Sunlight? De hoje em diante vai ser também o meu amigo. Perder tempo usando um shampoo e logo um amaciador? Não, eu não. Eu quero lavar a cabeça e pronto. E agora posso convidar-se a se um lavo e pronto. Shampoo e amaciador num só. O meu cabelo limpo, suave e formidável. Agora, lavo a cabeça e pronto. Vidal-se a se um shampoo e amaciador num só. Onde morrem os pombos. Cinema no Canal 1. Na velha casa do avô, Yugo viveu tempos inesquecíveis. Ao vender a mansão, ele vê partir algumas das suas melhores recordações. Um telefilme escrito e realizado por Michael London. Amanhã, em primeira matiné, onde morrem os pombos. Whisky. Não fértil, eu acho. Você não precisa de buscar para whisky. Obrigado.